O Haki é um dos principais poderes de One Piece, assim como a Zaku Manami. Ele se divide em três classes e dentro dessas existem várias especificações. Nesse vídeo nós vamos conhecer tudo sobre esse poder misterioso conhecido como Haki. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Introdução. Para começar, o Haki é um poder que está em todas as pessoas do mundo. Presença, espírito de luta e intimidação. Ele não é diferente dos sentidos humanos, mas a maioria não percebe esse poder dentro delas ou ao tentar despertar, elas acabam não conseguindo. O ato de não duvidar, essa é a verdadeira força. Os Hakis normais são divididos em dois tipos. O primeiro é o poder de sentir intensamente a presença do inimigo. Essa é conhecida como a tonalidade observativa do Haki, ou Haki da observação. Ao dominar esse Haki, você será capaz de saber a posição dos seus inimigos longe do seu campo de visão. Assim como a quantidade deles, além de poder ler seus movimentos e sentir o que eles pretendem fazer. O segundo é a tonalidade armada do Haki, ou Haki do armamento. Ela consiste em se imaginar vestindo uma armadura invisível. Uma armadura poderosa e resistente que pode ser usada para defender ou atacar. Mas sua maior característica é seu único meio efetivo para contra-atacar os usuários de Akuma no Mi. Com esse poder, até os corpos intangíveis das Logias podem ser atingidos. Mas também é um poder capaz de ser imbuído em armas e torná-las mais fortes. Esses dois são só as tonalidades de Haki comum a todas as pessoas. No entanto, existe um raríssimo Haki que poucas pessoas no mundo podem usar. Esse é o poder de intimidar o adversário. O Haki com a tonalidade Regia. Um poder que a maioria daqueles que fazem seus nomes ecoarem pelo mundo tem. Mas também é um poder que só pode ser controlado, não pode ser aprendido ou treinado. Já que é um poder que representa o próprio espírito e determinação da pessoa. Ele só cresce de acordo com a evolução pessoal de cada um. Agora que tivemos uma breve introdução de cada um dos Hakis, vamos à explicação de cada um deles. Imagine estar vestindo uma armadura invisível. Haki da observação. Força. O Kenbushu Kohaki, ou Haki da observação, é um poder que permite ao seu usuário sentir a presença de outros seres. Mesmo que eles não estejam no seu campo de visão. Em Skype, esse poder é conhecido como Mantra. Esse é um tipo de poder espiritual que é capaz de sentir a intenção de outros seres. E fazer com que o usuário possa se antecipar a qualquer movimento. Um poder que pode ser despertado por treinamento, trauma ou até no nascimento. Quando usado, o usuário consegue ver a aura dos seus inimigos em forma de uma silhueta colorida em um fundo escuro. Ele também pode ampliar e ser ampliado por outros poderes. E assim tornar o seu usuário mais forte. Além de mensurar a força dos seus adversários. E saber quais deles são mais fortes e quais não. Também é capaz de sentir a verdadeira intenção por trás das ações dos outros. Sejam elas boas ou ruins. Geralmente, o usuário desse Haki descreve essas presenças como vozes. O que permite saber o estado de determinadas pessoas pelas vozes que elas emitem. Se estão vivas, mortas ou à beira da morte. Dependendo do quão forte ou fraca for essa voz. Diferente dos outros Hakis, esse tem pouco apelo visual. Só se sabe que um determinado personagem está usando. Quando seus movimentos antecipam em muito dos seus inimigos. Quando se sente a intenção assassina de alguém. Ou quando é dito por um terceiro. Mas no anime temos o apelo visual de pupilas avermelhadas característico. Quando um determinado personagem usa esse poder. Esse é o Haki da Observação. Com isso vai saber a localização e o número daqueles que não estão no seu campo de visão. Haki da Observação Fraqueza. Mesmo que o Haki da Observação seja um poder extremamente útil. Ainda tem suas próprias fraquezas. Uma delas é a aleatoriedade dos ataques. Se esse Haki trabalha com prever a intenção dos seus inimigos. E se antecipar a ela. Ataques aleatórios sem intenção não podem ser previstos. Então o usuário vai depender única e exclusivamente das suas capacidades físicas para se esquivar. Quando uma aura maior envolve uma aura menor. O Haki só é capaz de identificar a aura maior. Um exemplo disso aconteceu quando o Luffy foi engolido pela cobra gigante Nula. E o Enel não conseguiu identificar sua presença. Além disso, se o usuário também perder sua concentração. Não vai conseguir usar o seu Haki da Observação. O que deixa ele vulnerável a qualquer tipo de ataque. Até recuperar sua calma e usar o seu Haki mais uma vez. Além disso, pessoas com alto controle sobre suas emoções. Podem enganar usuários de Haki. E fazer com que elas não sintam nenhuma intenção negativa. Mesmo usando esse poder. Uma outra fraqueza que não necessariamente é do Haki da Observação. Mas está intimamente ligado a ele é. O Haki da Observação não aumenta a capacidade física do usuário. Já aconteceram diversos momentos em que o usuário do Haki da Observação consegue prever o ataque dos seus inimigos. Mas suas capacidades físicas inferiores fizeram com que, mesmo o prevendo, eles fossem incapazes de se esquivar dos ataques inimigos. Haki da Observação Avançado Esse é o estágio avançado do Haki da Observação. Que permite ao seu usuário literalmente ver um fragmento do futuro próximo. Ou seja, o usuário do Haki da Observação Avançado tem acesso ao que vai acontecer a alguns segundos no futuro. Uma habilidade que dificilmente pode ser aprendida só com treinamento. Mas está disponível para aqueles que arriscam sua vida em batalhas de vida ou morte. Já que são nesses momentos que o verdadeiro Haki floresce. Esse é um poder tão apelão que pode ser usado como contramedida aos usuários de Haki do armamento. Já que um usuário de Logia, por exemplo, pode ver exatamente onde os ataques dos seus inimigos vão atingir. E assim consegue moldar o seu corpo para que aqueles ataques passem direto pelo seu corpo sem tocar. Mas ainda assim, tem a mesma limitação do Haki da Observação normal. O usuário precisa manter a calma ou se manter calmo o suficiente para usar esse poder. A partir do momento que ele perde a calma, não vai conseguir ou vai perder a capacidade de prever o futuro. Além de que o futuro previsto vai depender do ponto de vista do usuário. Ao ver o futuro, o usuário não tem total consciência de tudo o que aconteceu naquela visão. Então se estiver muito longe de um fato, talvez não consiga ouvir falas ou ações que não estejam no seu campo de visão. Além de que a interferência do usuário em relação ao futuro visto, não necessariamente vai resultar em um futuro positivo para ele. Ou o próprio usuário não consegue ver se sua interferência vai ser positiva ou não. Mas não é como se o usuário de Haki da Observação avançado estivesse sempre vendo no futuro. Ah, ele sempre está 5 segundos no futuro. Não é isso. Na verdade, ele só vê relances ou cenas do futuro. E tem que se virar com o que ele já viu. Mas essas cenas podem ter um limite maior de tempo dependendo do quão forte é o Haki da Observação do usuário. Quanto mais forte ele for, mais alguns segundos no futuro ele consegue ver. Haki do Armamento O Bussoshiko Haki ou Haki do Armamento é um poder que essencialmente permite ao seu usuário usar sua energia espiritual para criar um armadouro invisível. Capaz de aumentar suas capacidades ofensivas e defensivas. Um poder que também pode se estender para objetos e aumentar sua resistência e durabilidade. Mas sua maior característica é ser capaz de atingir o corpo real de usuários de Akuma no Mi intangíveis, como as Logias, por exemplo. Esse é um Haki que tem vários estágios de uso. Por isso, gera muita confusão em relação a saber quando um personagem está usando ou não. Estágio 1, Aprimoramento O primeiro estágio do Haki do Armamento é o aprimoramento. Nesse estado, não se vê mudança visual no corpo do usuário. Por isso, não tem como saber se ele está usando ou não em determinadas situações. Um dos únicos momentos em que se pode ter certeza que o aprimoramento está sendo usado é quando uma pessoa toca o corpo real de usuários de Logia, mas não vemos nenhuma mudança visual no seu corpo. Existem vários momentos em que isso aconteceu. Podemos citar o momento em que o Relief parou o chute do Kizaru, mas seu pé não estava negro. Ou quando o Luffy agarra o corpo real do Caesar Clown e também não está usando o Haki negro, que normalmente é usado. Mas também pode ser notado quando um tipo de objeto ganha uma dureza e resistência absurda que normalmente não teria. Como, por exemplo, as flechas das cujas, que podem ser imbuídas com aprimoramento de Haki e se tornam mais resistentes. Estágio 2, Endurecimento O Endurecimento, ou Kuka, é o segundo estágio do Haki do Armamento, mas também é um Haki com maior apelo visual, já que o local em que o usuário está usando toma a tonalidade preto brilhante. Como a versão superior ao aprimoramento, esse Haki dá mais resistência e força ao usuário. Com isso, ele pode facilmente bloquear ataques cortantes e perfurantes que normalmente afetariam seus corpos normais. É quase como se o usuário revertisse seu corpo com armadura negra, capaz de bloquear qualquer tipo de ataque. Seus usos são variados, mas o usuário também pode imbuir esse Haki em objetos como espadas, o que pode resultar em uma lâmina se tornar permanentemente negra. Também pode ser usado em poderes de Akuma no Mi, mesmo que o usuário não necessariamente esteja em contato direto com esse poder. Quando dá interação entre Haki e Akuma no Mi, geralmente o Haki ganha formas tribais e eleva em muita força de ataque do usuário, mas também é capaz de ampliar a característica da fruta que a reveste. Se revertir borracha, vai ser resistente e elástico ao mesmo tempo. Se revertir algo grudento, vai ser resistente e grudento ao mesmo tempo. Como já foi dito, esse é o Haki com maior apelo visual, mas que também é o mais usado quando se está enfrentando usuários de Akuma no Mi que têm seus corpos intangíveis em estado normal, já que esse Haki permite ignorar o poder e afetar o corpo real de usuários com o maior poder ofensivo. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre One Piece e vários outros animes que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Emissão e destruição interna. Assim como o Haki da observação, o Haki do armamento tem uma forma avançada. Primeiro nós temos a emissão e depois a destruição interna. Na emissão, o usuário faz com que o Haki excedente do seu corpo flua para o seu punho, a uma curta distância da pele. É quase como criar uma barreira em volta da pele. E até pode ser usada com um endurecimento já citado, capaz de atingir seus inimigos sem necessariamente tocar seu corpo real. Foi esse Haki do armamento que o Raylith usou contra o elefante gigante quando estava ensinando o Luffy. E o mesmo que o Sentomaru usou para repelir o Luffy em Sabaody, quando os dois se enfrentaram. Quando dois usuários de missão se chocam, acontece o efeito que seus ataques não se tocam diretamente, mas só os seus Hakis. Já a destruição interna permite ao seu usuário pegar esse mesmo Haki excedente em seu corpo e fazer ele fluir para dentro do corpo dos seus inimigos. E assim, destruir ele de dentro para fora. Um Haki tão absurdo que foi a arma mais forte que o Luffy tinha para enfrentar o Kaido, e passar sua defesa de Haki absurdo, quase como uma pele impenetrável. Após usar a destruição interna, todos os golpes do Luffy foram efetivos contra o Kaido, porque estavam atingindo seus órgãos internos. Mas também é um Haki que pode ser usado em objetos, e também destruir eles de dentro para fora. Foi com esse Haki que o Luffy conseguiu destruir sua coleira da morte instantânea, lá na prisão de Udon. Haki do Armamento ou Fraquezas Assim como o Haki da Observação, o Haki do Armamento também tem suas fraquezas. A primeira delas é enfrentar um inimigo cujo Haki é superior ao seu. Quando dois usuários de Haki colidem, aquele com o Haki mais forte terá vantagem. Então o que tem menor Haki vai levar todo o dano resultante de um choque entre ataques. Um exemplo é o próprio Luffy, que quando chocava seu punho contra o do Katakuri, sempre tomava o dano. Não só isso, mas dependendo da forma que o Haki recobre, ele pode se tornar mais forte ou mais fraco. Um exemplo é o próprio Katakuri, que tornava seus braços quadrados com a sua Akuma no Mi, para revestir com o Haki do Armamento e tomar uma forma mais resistente pelo formato quadrado. Mas se o Haki recobriu uma forma puntuda, também ganha um poder de penetração maior, e pode afetar outros usuários de Haki normais. Além disso, o Haki do Armamento pode ser gasto. Quanto mais quantidades de Haki se usa em um golpe ou transformação, mais Haki consome e menos tempo a pessoa pode ficar nessa forma. Após o Haki gasto, o usuário fica vulnerável por um tempo até recuperar todo o seu poder. Só após isso, ele vai poder usar o Haki mais uma vez. Haki do Rei Raucho com o Haki ou Haki do Rei é a vertente mais rara do Haki, que basicamente permite ao seu usuário impor a sua vontade sobre outras pessoas. Um poder que não pode ser aprendido ou treinado, mas que só pode ser reforçado à medida que o espírito do usuário cresce. Esse é um poder que só um e vários milhões de pessoas pode despertar. E as pessoas que têm esse poder são ditas por terem as qualidades de um rei, que eles foram escolhidos pelos céus. O mais característico uso desse poder é fazer com que o seu usuário imponha sua vontade sobre outras pessoas ou seres. Ao fazer isso, as criaturas de espírito fraco acabam não aguentando tamanha pressão e acabam desmaiando enquanto espumam pela boca. Geralmente, o primeiro uso desse poder é uma explosão inconsequente que afeta todos em uma área, até pessoas inocentes. Mas com o devido treinamento, o usuário pode controlar esse poder ao ponto de atingir seres específicos dentro de uma área. Mas também pode ser usado como um grito de proteção quando o usuário está vulnerável, já que o Luffy usou esse mesmo haki do rei quando estava desacordado como um meio de proteger ou se proteger dos inimigos. O despertar desse haki também varia de pessoa para pessoa e pode ser tardio, já que os momentos em que alguém usou esse poder foram momentos específicos de cada um. O Ace, por exemplo, despertou esse poder ainda quando criança, quando viu que o Luffy seria morto. O Luffy despertou esse poder quando dominou o espírito do búfalo do Duval. Já o Zoro veio a despertar esse poder no ápice da Guerra de Uano para vencer seu maior inimigo até então e tornar o Luffy o rei dos piratas. Técnicas básicas A primeira técnica básica do haki do rei é a dominação, onde o usuário usa o seu haki para, literalmente, render um animal e obrigar ele a cumprir suas ordens. Mas essa dominação também pode ser confundida com a admiração, já que diversos animais se afeiçoaram ao Luffy sem a necessidade do uso efetivo do haki do rei, mas só pelas qualidades do Luffy como um rei. Algo como se as criaturas respeitassem o usuário de haki do rei como realmente um rei digno da sua devoção. A segunda técnica básica é a incapacitação, onde o usuário de haki do rei é capaz de nocautear uma ou mais pessoas dentro de uma área, dependendo da sua escolha. Essas pessoas de espírito fraco não aguentam a pressão de espírito do usuário e acabam desmaiando enquanto espumam pela boca. Após acordarem, essas pessoas demoram para se recuperar da exposição à tamanha pressão e sentem calafrios pelo corpo todo. A terceira técnica básica desse haki é a pressão, onde o usuário libera o seu haki do rei com tamanha força, que o poder liberado é capaz de afetar objetos inanimados ou estruturas, destruindo ou arremessando elas. Um outro detalhe importante sobre esse haki é que quando dois usuários de haki do rei se chocam, raios negros são emitidos do local de impacto e podem ser vistos de qualquer lugar onde esse choque está ocorrendo. Já a fraqueza desse haki é que, em seu estado normal, só pode apagar pessoas com vontade ou espírito fraco. Pessoas com espírito forte conseguem resistir a serem expostas por uma onda de haki do rei e, assim, se mantém de pé em batalha. Infusão. Assim como para todos os outros haki, o haki do rei tem sua forma avançada. E essa é a infusão, onde o usuário pode imbuir o seu haki do rei a golpes com o haki do armamento, como se estivesse colocando mais uma camada de revestimento por cima da já existente, o que aumenta absurdamente o poder de ataque desses golpes. O principal apelo visual que mostra o uso dessa versão avançada do haki do rei é quando raios negros saem da parte do corpo revestido com esse haki. Diferente de um choque entre haki's, que geralmente gera esse mesmo efeito, no haki do rei avançado, os raios negros aparecem antes do ataque ser lançado, seguindo todo o movimento do corpo até atingir o alvo. Uma outra característica é que, assim como na emissão do haki do armamento, o haki do rei imbuído em golpes cria um vácuo entre o golpe e o local atingido, como se criasse um bolsão de poder que atinge o seu inimigo, sem necessariamente o usuário sequer tocar o corpo dele, o que gera um aumento de poder tão absurdo que foi capaz de ferir a criatura mais forte do mundo. Só com esse poder, o Luffy conseguiu dar dano no Kaido, diferente de quando estava usando o haki do armamento avançado para atingir o Yonkou. Esse haki também é responsável pelo fenômeno de partir o céu ao meio. Não só o haki do rei avançado como o haki normal são responsáveis, porque quando dois usuários de haki do rei colidem, é como se o planeta entendesse que dois reis estão disputando, então o céu se parte. Mas quando esse choque supera todos os limites de poder, extingue toda e qualquer nuvem existente no céu, quase como uma invocação divina ou batalha entre deuses. Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você entendeu o que você entendeu e não entendeu, e se você tiver alguma coisa a acrescentar. Comenta que eu vou estar vendo e eu vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!